Vocês não se inscreveram ainda no canal Kiss on the Beach lá no YouTube? Onde eu tenho o canal lá, falo sobre uma variedade de coisas, como que é a vida na Grécia. E pra comemorar os mais de mil inscritos agora, nós vamos ensinar a fazer o molho de tzatziki, que vai no sanduíche grego. Quer ver como que é? E tem uma surpresa também, vai ter um presente pra vocês. Então, corre lá no YouTube, canal Kiss on the Beach. Se inscreva, ativa o sininho, dá o like lá nos meus vídeos, me ajuda aí. Vamos lá, valeu! Kiss on the Beach pra vocês!